E familiares, amigos e companheiros de trabalho do coletor de lixo Juscelino Neves de Alencar, de 32 anos, se reuniram hoje para prestar as últimas homenagens ao trabalhador. O funcionário da Companhia Prudentina de Desenvolvimento, a Prudenco, morreu ontem depois de ter sido atropelado pelo caminhão em que trabalhava no distrito de Montalvão, em Presidente Prudente. O velório foi realizado no cemitério municipal Campal e foi agora, no fim da tarde. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar as circunstâncias da morte do coletor. A Prudenco informou que tomou todas as medidas para atender a família e abriu uma apuração interna para checar os fatos. A coleta de lixo ficou suspensa durante parte do dia e foi retomada agora à noite.